As fortes chuvas que atingem diversas cidades de Minas Gerais têm provocado alagamentos, deslizamentos de terra e inundações. Ontem uma idosa morreu afogada dentro de casa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na capital mineira, a chuva dos últimos dias já corresponde a mais de 60% do esperado para todo o mês de dezembro. Acompanhe na reportagem da Rede Minas. Logo no início da manhã, uma árvore caiu na Avenida Augusto de Lima, entre a Rua da Bahia e Avenida Álvares Cabral, no centro de BH. A veia ficou interditada por cerca de uma hora. Na Marginal, ao lado do viaduto Santa Tereza, uma cratera de cerca de 6 metros de comprimento se abriu, deixando o trânsito em meia pista. A Defesa Civil emitiu um alerta preventivo até às 8 horas de terça-feira. A cidade está em estado de atenção. Já são 188 ocorrências na capital, entre alagamentos, desabamentos de muro e deslizamentos de encostas. Segundo a Defesa Civil, em três dias choveu todo o volume esperado para dezembro. Na Regional Oeste, choveu 87% do volume esperado para um mês. Além da Regional Oeste, as regionais Noroeste e Barreiro foram as mais afetadas. Este posto de gasolina na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, no bairro Alípio de Melo, foi alagado na noite de domingo. No horário das 20 horas, chuva tão forte que vem inundando tudo, chegou até a arrastar algum carro para dentro do posto também, entendeu? E a água para vir dentro do posto, parecia a onda do mar, vindo igual onda, entendeu? Mas graças a Deus, prejuízo nós não tivemos. Foi só sujeira mesmo. Na Avenida Clóvis Salgado, na Pampulha, duas pontes no córrego Sarandi foram quebradas com a força da água. O arrasto foi horrível. Deu medo? Deu medo, deu muito medo. E todo ano é isso. A sujeira do Sarandi chegou até a Lagoa da Pampulha. No bairro Santa Terezinha, muita gente perdeu tudo com as chuvas. O Israel se mudou há apenas 15 dias para esta casa, que foi totalmente alagada. Ele perdeu eletrodomésticos, móveis e roupas. De repente, de hora para outra, a água subiu muito rápido. Não deu tempo de tirar nada, não deu tempo de só socorrer só nós mesmos e a criancinha que a gente tem, que é minha sobrinha. Muito, muito triste. Custa trabalhar, adquirir, vem a chuva e leva tudo. É difícil. É difícil. É difícil. Obrigado.